O auxiliar de flanela, assim, é meio que um nome pra dar uma despistada do valor do cargo, tá? Porque, na verdade, ele é o cara que comanda, né? Ele manda o flanela, ele senta lá na cadeirinha de praia lá, tal, e ele não levanta o dia inteiro. E aí ele vai comandando os flanelas. Não, você limpa ali, você estaciona aquele, tal, você cuida daquela parte da rua, tal. E ele fica ali, basicamente, contando a grana, dando troco, né, e administrando todo o procedimento, né? Então, assim, não é à toa que é um cargo tão desejado por aqueles que têm a ousadia de tentar, né, esse concurso aí, né? Olha só a empreitada que os camaradas pegaram nessa segunda questão. E essa questão, na verdade, olha só, ela tem um enunciado um pouquinho diferente do que você já tá acostumado. Olha só pra você ver que doido. Ó, a figura abaixo mostra três quadrados, determina o valor de alfa mais beta mais gama. Então, aqui, ó, nós temos a figura aqui, beleza, ó. Olha lá, bacana, e aqui, ó, nós temos alfa, beta e gama, são esses três ângulos aqui, bacana. Só que olha só a observação que tem no enunciado da questão, ó. Ó, observação, como a resposta dessa questão é óbvia, o quesito avaliado será a criatividade, né, a criatividade é a solução. Então, assim, você, com certeza, bate o olho aqui e você já sabe a resposta, assim, imediatamente. Você, acho que ninguém aqui vai ter um problema, né, ninguém vai ter problema em ver a resposta, né, James? O James, inclusive, tá, tá, desligou o microfone ali, tá, tá, tá sussurrando a resposta e tá certo, tá, James? Realmente é muito óbvia, mas, na verdade, o que a questão quer aqui é avaliar o seu raciocínio e a sua criatividade na solução. Que o cara vai resolver, isso aí, isso aí, isso aqui, não tem uma questão de matemática que o concurseiro pra, pra flanelinha não resolva. Bacana, o que a gente quer avaliar, né, o que o camarada quer avaliar é a criatividade e o nível com que o camarada consegue pensar. E que ele vai chegar na resposta, isso aqui, né, o cara faz de cabeça. É o, né, James? Show de bola? Então, bora lá, meu camarada, olha só, como que eu vou fazer? Pô, eu vou fazer essa questão aqui de dois jeitos com você. Uma, daquele camarada que fez, mas, assim, acertou, mas não mostrou muito serviço ali, né, fez o padrãozão, beleza? E o outro, que foi a solução do camarada brilhante, que, inclusive, foi aprovado, tá, nessa prova aqui, beleza? Então, olha só, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Deixa eu até copiar esse negócio aqui, que nós vamos utilizar isso aqui mais de uma vez. Se liga só, nós podemos pensar o seguinte, pô, professor, aqui, esse ângulo gama aqui, ó, ele é muito tranquilo, né, ó. O ângulo gama lá, ó, pô, o ângulo gama é 45 graus. E isso, pô, o gama é 45 graus. Ah, tá, bacana. Agora, e os outros, professor? Pois é, os outros é onde vai morar, né, ó. O pouco, ô, caramba, olha só, pra você ver, tipo, parecia que eu tinha copiado o negócio, mas não copiei não, James. Vamos apagar aqui, então, vamos aí, ó, vamos devolver aqui, ó, pronto, rapaz. Olha lá, ó, prau, beleza, aí, beleza, ok. Beleza, beleza, bel, 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 ok, beleza. E agora, olha só, observe, esse primeiro ângulo aqui, ó, o ângulo gama é muito tranquilo, né, esse daqui, né, ó, o gama que é igual a 45, beleza. Essa daqui, né, universal. Agora, e os outros dois ângulos? Pois é, os outros dois ângulos é onde o camarada, ele talvez teria que pensar um pouquinho, beleza? Não são ângulos notáveis, tá bom? Né, então, olha só, vou apagar aqui, ó, aqui nós vamos ter o beta, olha lá, ó, e, por fim, aqui, ó, o alfa. Ah, pessoal, entendi. Beleza, agora, como que você pode trabalhar com esses ângulos aqui, meu padre, mano? Ó, aquele camarada que fez a questão, mas não utilizou muita criatividade, ele usou uma trigonometria básica aqui, tá bom? Ele utilizou aqui tangentes. Ah, pessoal, então, peraí, ó, vamos falar aqui, ó, que o lado do quadrado é A. Ah, pessoal, então, peraí, ó, quanto que vale tangente de beta? Pô, tangente de beta aqui, ó, ó, 90 graus, cateto oposto 1 sobre cateto de acente 2. Ah, tá, então é 1 sobre 2. Beleza, você sabe qual que é o ângulo cuja tangente é meio? Pô, você não sabe, eu também não sei, beleza? Ok, né, se não é ângulo notável. Tá, agora esse alfa aqui, pô, esse alfa aqui, olha só pra você, que doido. Pô, aqui, ó, quanto que é tangente de alfa? Pô, tangente de alfa, aqui, ó, só você olhar esse trianglinho aqui, ó, você concorda? Ah, pessoal, é verdade. Opa, pagou o trem todo. Olha lá, ó, ah, tá, vai dar 1 sobre 3, pois é. 1 sobre 3. Você sabe qual que é o ângulo cuja tangente é um terço? Você não sabe, eu também não sei, isso não é um ângulo notável. Mas você não quer saber alfa nem beta, você quer saber alfa mais beta. Ah, pessoal, então, peraí. É, como é que eu faço pra calcular mesmo? Aqui, ó, tem aquele lance, né, quanto que é tangente de alfa mais beta mesmo? Hã? Pô, tangente de alfa mais beta, como é que é a equação? Tangente de alfa mais tangente de beta dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Pessoal, mas não está perguntando a tangente? Não, não está. Mas, se por acaso vier uma tangente notável, você vai conseguir identificar. Ah, pessoal, então vamos ver quanto que vai dar? Ah, pô, vai dar aqui, ó, meio mais 1 terço, tudo dividido por 1 menos 1,5 vezes 1 terço. Quanto que vai dar esse trem? Pô, que vai ficar, ó, 3, 2, 5 sextos. 5 sextos. Dividido por quanto? 1 menos 1 sexto é 5 sextos. Ué, pessoal, então deu um número bonito, deu 1. Ué, então peraí, ué. Tangente de alfa mais beta, que é igual, hein? O que significa isso aqui, meu padrão? Pô, meu padrão, significa que alfa mais beta vale quanto? Vale um lindo de 1,45 graus. Ah, meu filho, boa, né? Bacana demais, né? Mas não está pedindo, está pedindo alfa mais beta mais gama. Mas agora é só você cumprir tabela, né? Vai ser o quê aqui? Alfa mais beta mais gama, que é igual a 45 mais 45, que é igual a 90 graus. Beleza ou não? Tranquilo? Então, assim, pô, a solução é super viável, né? Se você vai fazer a prova do IME, do ITA, é isso que o camarada está esperando de você, tá? É isso que o avaliador está esperando de você. Agora, se você quer ir para um nível acima, fazer um concurso para coveiro, um concurso para flanelinha, né? Para auxiliar de flanelinha, né? Mais acima ainda, aí você tem que utilizar a criatividade para uma prova aberta, né? Beleza, o cara fez isso aqui? Beleza, bacana, o cara sabe o básico ali de trigonometria. Agora, para o cara subir de nível, ele tem que pensar. Outside the box. Think outside the box. Pois é, e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Aqui, o camarada que foi aprovado, passou nessa prova aqui, sabe o que ele utilizou para resolver, cara? Ele utilizou nada mais, nada menos do que números complexos. Complexos. Pessoal, eu nunca iria pensar em números... Pois é, né? Porque o cara que vai para uma prova de auxiliar de flanelinha, você já sabe o naip, né? O naipão do cara. Então, claro, ele está de novo em um nível acima aí do que você está acostumado. Beleza, professor? Como assim ele pensou em números complexos? Pois é. Então, vem comigo. Cara, se você tem no modo... No modo, como é que é? Na forma trigonométrica. Como é que você escreve o número na forma trigonométrica? Você escreve o módulo dele. Bacana, eu vou chamar de Rho 1. E SIS de Teta 1. Olha lá. Ah, tá, pessoal. SIS é o ângulo, né? O argumento é isso. E se você tem o outro número W, meu padrão, cujo módulo é Rho 2. E o ângulo dele é Teta 2, né? Você lembra que o que é esse ângulo mesmo? Ah, pessoal. Na hora que você coloca lá no plano cartesiano, né? Na verdade, no plano de Argan Gauss. Esse daqui é o número Z. Beleza? É o número Z. Esse tamanho aqui é o módulo de Z. E esse ângulo aqui é o ângulo, né? É o argumento. Ah, pessoal. Mas eu lembro que quando eu multiplico dois números complexos, Z vezes W, o que você faz? Você multiplica os módulos e soma os seus argumentos. Teta 1 mais teta 2. Ah, pessoal. Então, peraí. Beleza. Com esse conhecimento aqui, a gente já consegue fazer essa questão. Beleza? Como assim, pessoal? O que o cara fez para resolver essa questão? Ele chegou e lançou um sistema cartesiano, na verdade, um plano de Argan Gauss aqui. Olha lá. Parte imaginária, parte real. E ele chamou esses três números aqui, esses três vértices, de três números complexos. Ele chamou esse cara aqui de Z1, esse aqui de Z2 e esse cara aqui de Z3. Eu vou chamar até ele de Zalpha vezes Zbeta. Opa, aqui eu troquei, né? Aqui eu vou chamar aqui. Zalpha vezes Zbeta vezes Zgama. Bacana? E o que eu quero saber? Eu quero saber a soma dos argumentos desses complexos. Ah, pessoal. Então, peraí. Quanto que vai dar Zalpha vezes Zbeta vezes Zgama? Pô, pessoal. Esse negócio daria o módulo de Zalpha, bacana, vezes o módulo de Zbeta vezes o módulo de Zgama, pessoal, vai dar muito trabalho. Não, relaxa. Não vai não, tá? Beleza? Não vai não. Vezes Zs de Alpha mais Beta mais Gama. Perfeito ou não? Tá. Pessoal, a gente consegue calcular esses módulos aqui? Cara, você consegue. Mas eu não estou interessado. Tá bom? Eu não estou interessado. Bacana, pessoal. Eu vou chamar esse cara aqui de Rho. Beleza. Pode chamar ele de Rho. Beleza? Então, o que vai dar Rho vezes Z de Alpha mais Beta mais Gama? Só que, meu padrão, cara, imagina que esse lado desse quadrado seja 1. Então, eu te pergunto, meu padrão, quem que é esse número Zgama aqui? Pô, esse número Zgama, professor, ele é 1 mais I. Não é? Ah, é, né? Olha lá. Ele está 1 para a direita e 1 para cima. Que número que é esse Zbeta? Ele é 2 mais I. Porque ele está 2 para a direita e 1 para cima. E quem que é o Z alfa? Ele é 3 mais I. Você consegue multiplicar esses três números aqui? Pô, é claro que você consegue. Né, meu padrão? Ó, então o lado de cá, como é que vai ficar? O lado de cá vai ficar 1 mais I que multiplica 2 mais I que multiplica 3 mais I. Mas quanto que dá esse negócio? Bora calcular esse trem do lado de cá só para você ver que maravilha. Ó, me ajuda aqui, ó. 1 vezes 2, 2 mais I mais 2I mais I ao quadrado que multiplica 3 mais I. Quanto que dá esse negócio aqui, ó? Aqui, ó. 2 menos 1 vai dar 1 mais 3I que multiplica 3 mais I. Pessoal, quanto que dá esse negócio? Vamos fazer a conta? 3 mais I mais 9I menos 3I ao quadrado. Ah, pessoal, mais 3I ao quadrado. Aqui é mais, né? Ó, o 3I ao quadrado aqui dá menos 1. Então, corta. Então, esse negócio aqui dá 10I. Pessoal, o que que significa isso daqui? Pô, significa que o argumento desse número é 90 graus. Por quê? Meu velho, se você multiplicou aonde que tá o 10I, pô, o 10I tá em algum lugar aqui, você concorda comigo, ó? Ele não tem parte imaginária. Perdão, ele não tem parte real. Ele só tem parte imaginária. Se ele só tem parte imaginária, significa que ele está aqui no eixo dos imaginários. Pô, então, meu padamã, quanto que dá o argumento desse número aqui, pô? Esse teta aqui, que na verdade é o alfa mais beta mais gama, ele é igual a 90 graus. Logo, conclui-se o valor de alfa mais beta mais gama, que vai ser igual a 90 graus. Fala aí, esse cara que fez essa solução merece, sem a menor sombra de dúvidas, a aprovação desse concurso. É ou não é? Fala aí, velho. Pô, você tá maluco, né? Esse daqui não só resolveu, mas mostrou uma criatividade do tamanho do infinito, cara. Infinito, assim como a Vitaliza do Universo Narrado. É o NEC que vai acontecer na semana que vem, dia 25 de novembro, às 6h07 da manhã.